Grande, eu sou o leão da trigo de Judá, aquele que nos criou e que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Eu peço a todos que se coloquem de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Senhor Deus e Pai, não podemos, neste momento, começar uma reunião tão especial quanto essa, que é a formação de uma família. Senhor, tudo teve um começo, e o começo aconteceu em Ti, que é o princípio da Gênesis da Roma. Nesta hora, Pai, no Teu altar, eu quero te pedir a Tua bênção, em favor do André e da Tua filha Ilde. Senhor, Pai, no nome de Jesus, que o céu se abre sobre nós nesta tarde, e que tudo que serás ligado na terra, assim diz a Tua palavra, serás ligado na terra. Venha a nós ao Teu reino, e seja feita somente a Tua vontade, aqui neste lugar. Que todos digam Amém. Você pode, toma o seu acervo. É difícil para mim, muito difícil. Já realizei muitos casamentos, muitos, perdi contas. E alguns que estão aqui, eu fiz os seus casamentos. Mas, esse é um dos casamentos mais difíceis para mim. Eu estive, André e a Ingrid, alguns momentos, alguns meses atrás, quando vocês me chamaram e disseram, Meu Pai, queremos conversar com o Senhor, quem é nós, quem queremos, quem é essa outra do Senhor? Eu e o André. Tudo bem. O coração deles, três pontadas, mas começou uma pessoa que tem um coração duplo, acho que só tem eu, que tenho dois corações, Então, recebi de uma forma positiva. E eles conversaram comigo, disseram que queria ficar noivo. E, Senhor Osvaldo, por favor, goste de um pouquinho. Senhor Walter. Senhor Walter. É, que eu quero olhar para a cara de vocês. Não, não, não. Só para eu ficar um pouco escondido. São os pais. E, de repente, eles disseram, não, pode sentar, agora é só que eu quero estar mais olhando para vocês. E, de repente, o que aconteceu? Eles disseram que queria chegar até o altar e que estavam decididos a formar uma família. Eu gelei. Eu gelei. Mas, enquanto isso, tudo bem. Eu vi que as coisas estavam pegando uma forma. Estavam abadurecendo. De uma forma muito linda e com muita paz entre os dois. E as coisas foram acontecendo. E, de repente, quando eu acordei para a realidade, não foi tarde, foi cedo. Que custou cair o cartão. Porque ficha já passou há muitos anos, né? Custou cair o cartão. Caiu o cartão. É. Mas, depois que eu vi as coisas acontecerem, não tem jeito, eu tenho que aceitar. Não é o tem, forçado. Mas, é o tem, porque eu vi que realmente era uma verdade. E isso tudo aconteceu. E daí por diante, vieram várias discussões. Quem vai celebrar, quem não vai, escolhe, não sei. Meu pai vai ser o senhor. E eu? Sou eu mesmo? Sim, meu pai vai ser o senhor. Falei, tudo bem. Deus vai dar uma graça. E, de repente, eu fui para a palavra, fui orar. Fui desvoar, buscar a presença de Deus para esse momento. E aconteceu, e eu estou aqui. Para alguém de vocês. Até que a morte acerrar. Vamos para a palavra. Mas, eu tinha coisas assim, muito bonitas. E como foi dado um tempo para mim, e eu não costumo administrar com o tempo. E foi dado o tempo, e eu tenho que cumprir esse tempo. E esse tempo vai ser cumprido. Ok? Conheci o André. E ele foi muito corajoso. Falei, esse cara é macho. Muito macho. E, de repente, meu pai, o André quer conhecer o senhor. Quem é o André? Foi o primeiro namorado. Quer conhecer? Sim. E quem é o André? É uma pessoa que estou mostrando. Sério, meu filho? Sério. E marcamos. Viemos aqui para o shopping da cidade. Shopping Salvador. E ali a gente almoçou. Depois ficamos na sós. E ele me pediu que queria namorar com o meu filho. Falei, tudo bem. Depois eu tirei todos eles. Todas elas. Foi eu, a minha esposa, a Alva. Tá lindo lá. E o meu pequeno. O meu filhinho, Josué, que é meu neto, é o filho. E fiquei somente ele, olhando nos olhos. Foi, André? Lembra daquele momento? Quer que eu revelo o pedido? Quer que eu revelo o que eu te disse? Sim ou não? Sim. Quem quer ouvir o que eu disse para ele? É melhor vocês. Eu ouvi. Eu falei, André, vamos fazer o seguinte. De olho para olho. Olhando nos olhos. Dois homens. Eu quero te fazer o pedido. Não é, André? Seja homem. Seja homem, cara. Agora, eu quero que você não mexa na minha filha antes do casamento. Ela está do jeito que ela saiu do ventre e da mada. Você só vai mexer com ela depois que eu te entregar. Seja homem. Se eles fizeram, é eles e Deus. E eu não quero saber. Nunca. Deixa para mim falar depois que eu te revoco. Porque não vou ouvir nada. E aí, ele... Pode deixar, pastor. Ele me chama de pastor. Pode deixar, pastor. Pode deixar comigo. E hoje, é uma pessoa... Posso dizer que o André é um filho. Ele chega na minha casa. Ele tem acesso a todos os compartimentos da minha casa. Só que um dia eu entrei no meu quarto e ele estava lá. Falei, cara, tu é o primeiro homem sentado na minha cama. Mas não tem problema. Não vou te mandar para correr. Sei que você está aqui só. E ele estava lá. E a gente leva tudo assim, sabe? Na maior tranquilidade. Ele sabe de que família ele está entrando. E teve uma outra situação. Gente, eu já estou realizando o casamento, tá? Teve uma outra situação que aconteceu. Tem um aniversário, foi que dia? Gente, vai lá no meu quarto, na minha gaveta, por favor. Correndo. Na minha gaveta. Tem algo dentro da gaveta. Veja aí, sai até que o seu banho. E eu fiz questão de não saber que era aniversário dele. Fiz questão, pra mim, eu te dei parabéns. Dei? Te dei parabéns pelo teu aniversário? Não. Nem peguei da tua mão. Ontem foi a maior festa aqui. Eu me aproximei de você pra te parabenizar. Não, né? Enquanto as coisas chegam, vamos aqui pra palavra. No livro de 1 Pedro, livro da Bíblia, livro dos livros. É o livro que é chamado e conhecido sagrado. Ok? Diz assim. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, ou esposa, em outra tradução, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, que é a palavra de Deus. Afim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres. O apóstolo Paulo, o missionário, ele fala, ele dá um conselho para quem quer formar uma família. E primeiro, ele fala para o varão, ou o homem. E esse é um conselho do apóstolo, um conselho sábio, inteligente. E ele fala diretamente para o marido. Quando ele, ele meciou o marido, ele está falando de alguém que precisa, em primeiro lugar, em primeiro lugar, amá-lo, respeitá-lo e cuidá-lo. Porque ele está recebendo o melhor que Deus preparou. Que até então, é uma noiva. É uma noiva. E ele pede para cuidar bem. Interessante que o contexto fala do contexto da igreja. É para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. E ele compara a noiva com a igreja. Quem é a noiva aqui? As mulheres. Noiva. Então, todas as mulheres é comparada com a noiva do Senhor. Com a igreja. Incorruptível. Não existe conselho dela. Uau. Palavra pesada. E assim o apóstolo fala, o apóstolo fala sobre o contexto da noiva. E aí ele continua dizendo, André. Assim deve o marido amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Uau. Amar a mulher como o seu próprio corpo. O sentimento que você tem pelo seu corpo, tem que ter pela sua mulher. E aí, o que que acontece? Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Vai gerando uma expectativa dentro de vocês para o final. Ao final, ou afinal de contas, nunca ninguém odiou o seu próprio corpo. Parece que o apóstolo Paulo estava vivendo um tempo que não existia problemas das pessoas tentar mexer com as suas próprias vidas. se cortarem, se enforcarem, se matarem. Parece que o apóstolo, ele não estava sabendo que nesse tempo que ele escreve, essa carta para a igreja de Éfeso, que fica ali ao sul da Turquia, ali em Istambul, bem pertinho de Istambul, parece que ele estava vivendo um tempo de fantasia. Ninguém tentava sobre a sua própria vida. E foi o momento que ele escreve, que primeiro ele presenciou praticamente a morte de um dos discípulos que o traíam. Que foi Judas. Que deu cabo à sua própria vida. E ele disse, Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E aí ele continua. Antes, alimenta e sustenta. E diz mais, Como também o Senhor na igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, olha para lá André, olha para aqueles dois lá, dá um tchau para eles. Tchau. Deixará o homem, o seu pai, e a sua mãe, e unirá a sua mulher. Que inteligência desse grande homem apóstolo. Grande é este ministério. Mais um, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. Assim também vós, cada um, purificado, amem a sua própria mulher como a si mesmo. A sua mulher respeita o seu vale. Você, olha para mim, minha filha, você tem por obrigação de respeitar o André. Se você conseguir respeitar, vocês vão até o final. E aí, você começa a imaginar o tanto de conversa e de conselho que já tivemos. A respeito do casamento, para vocês terem um casamento melhor do que o do seu pai e da sua mãe. Igualmente, mulheres, chegou a tua vida. Vós, mulheres, submeteiam vossos maridos ou a vossos maridos como o Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo ela o próprio salvador do corpo. de sorte que assim como a igreja se sujeita ao seu Cristo, assim também as mulheres sujeita ao seu próprio marido. Sujeitar não é pisar. E aqui, você sabe, tem exemplo disso. O respeito que eu tenho pela sua mãe e ela tem por mim. Eu nunca mando ela fazer nada. porque existem uma palavra mágica, né filha? Por favor, se você puder. Eu não mando. A mesma coisa é ela. Às vezes ela, Cláudio faz isso, ela não. Dificilmente ela faz. Ou ela fala. Porque existem o respeito. Por que existe esse respeito? Porque nós sabemos se respeitar. A mesma coisa são vocês dois. Tanto na parte do seu bom como da sua parte. Vocês nunca nos respeitou. E quando a coisa começa a sair do lugar, é dessa forma que vocês devem viver, vocês aprendendo assim. E assim continua a mensagem do apóstolo. Semelhantemente vós, mulheres, serem submissos os vossos todos maridos. Para que também, se alguns deles não obedecem a palavra de Deus, ainda não se converter o evangelho de Cristo Jesus, através do teu procedimento, seja ganho a vida do teu futuro esposo, sem palavras. O teu procedimento vai trazer para ser um dos tais que vai participar da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele virá em glória para levar todos aqueles que são escolhidos e são chamados. Essa é a nossa maior esperança. Que Deus abençoe vocês com essa palavra. mas não se encerra aqui. Tem mais alguma coisa, ainda tem o tempo. Interessante que eu estava meditando hoje ali no aeroporto quando eu fui ali com as meninas que estão trabalhando aí. E eu estava orando a Deus, Senhor, me dê uma algo assim muito interessante. E aqui eu pedi, e vocês vão descer comigo, não vai fazer a caminhada como você me pediu. E eu estava ali e meditando e veio algo em mim que muitos falam mal do casamento. E alguns desistiram, meu filho e meu filho André, do casamento. E diz que casamento não presta. Pelo amor de Deus, o que é que tem a ver o coitado do casamento? O problema não está no casamento, o problema está em quem usa o casamento para se relacionar. porque o casamento não tem problema, o meu casamento não tem problema, o problema está em mim, o problema está nela. E eu costumo dizer, quando nós casamos, André, você está levando 50% dos seus problemas, ela está levando 50% dos problemas dela, mas vocês têm 50% para poder resolver somente de bênção e de acerto a mesma coisa errada, então vocês têm 100% para poder acertar. Mas o casamento em si, a palavra casamento, casais, e da, eis, casamento, não tem nada a ver o coitado do casamento, porque o problema não está no casamento, o problema está em quem casou. Aí algumas pessoas dizem, olha, eu vou mudar de casamento, eu vou casar com outro, indivíduo, você vai, desculpa, você vai levar os seus problemas para outro casamento. Mas o seu casamento, eu decreto que ele já é uma bênção. Agora, olha para quantas pessoas estão olhando para vocês aqui. Essas pessoas, elas foram atraídas para esse lugar com um objetivo, só de abençoar vocês. Senhor não, gente, só de abençoar vocês. Aí, filha, eu cheguei nesse espaço e eu estava aqui, sabe, orando ao Senhor, eu quero que você desce um pouquinho, por favor, ajuda ela, que é uma belazinha comigo. Vem aqui, somente a terra. Olha só, André, você está vendo aquele poste ali? Está vendo? Está ou não está? Está vendo aquele poste ali? Ali tem uma iluminação, mas ali tem uma casa. E ali tem uma família. Tem uma casa e tem uma família. É, aquele poste ali, está vendo? O negocinho ali. Você sabe, eu conheço todos os donos que moram ali. Todos os donos. E eu me tornei amigo deles. Foi ou não foi? O fantógrafo? Você viu ou não viu? A senhora, me perdoa. Me tornei amigo do casal. E aí, elas ficaram olhando para ele. Enquanto elas, eu não disse a intenção delas, eles estão saindo dali. porque ele sentiu que ele estava sendo ameaçado. Sabe quem que mora ali? Não. Um casal, João e Joana. João de Barra. Eles moram. Mas eles têm filhos, eles têm. Os dois, têm uma sinceridade tão grande. se ela pisar na bola com ele, todos sabem disso. Se ela pisar na bola com ele, ele fecha a porta e deixa ela lá dentro. E sabe o que é que vai acontecer com ela lá dentro? Ela vai morrer. Porque ela pisou, ela traiu ele. Não tem nada a ver, né? Sabe por que que eu estou falando isso? Porque essa carne aqui não pertence mais a homem nenhum lá fora. Essa carne, esse cu, não pertence mais nenhuma mulher lá fora. Os dois serão uma só carne. Vamos voltar. Porque o vestido dela garanto não peça. Não faça o mundo. Cuide da sua mãe. vamos lá. André, eu não quero, eu tenho um outro microfone, por favor, eu quero um outro microfone, você tem? por favor, consegue, André? André, esse é o momento mais importante da sua vida. Não foi a sua formatura, também não foi o dia, possa ser até o dia que você nasceu. Esse é o momento muito importante da sua vida, é o momento de decisão. Eu tremi da base, vou das bases, eu tenho duas pernas e a minha base de sustentação. olha, Ingrid e André. Eu estou me segurando e sustentando. André, fica de frente com a Ingrid e por favor, segura esse cara. antes de eu faço o decreto, você tem alguma coisa a dizer para ela? Por favor, se você tiver, fale agora com o cara e se pare sempre. Hoje, hoje não. Hoje não. Alô? Alô? Retorno. Alô? Hoje, eu acordei querendo fazer um carinho em você, fazer uma massagem nos seus pés e acima de tudo, acordei querendo te agradecer. Porque com você ao meu lado, eu posso dizer e ouvir que eu te amo. Você proporcionou para mim o que você tem de mais precioso para a sua família. Uma família que me acolheu como se eu tivesse nascido em seu próprio seio. Eu não me sinto um estranho, um intruso quando eu estou com o seu pai, com a sua mãe, com as suas tias, com o seu irmão. sempre me senti bem-vindo na sua casa e querido. Graças a você, hoje e ao nosso casamento, eu pude reunir os amigos de todos os locais em que eu já chamei de lá. Pude reunir os meus amigos de Cruz das Almas, pude reunir os meus amigos de Brasília, amigos que foram para muito longe, fazia anos que eu não encontrava com eles. e que se reuniram aqui hoje para celebrar o nosso casamento. Amigos que eu encontrei em todos os locais que algum dia pude chamar de lá. E hoje, Ingrid, com o nosso casamento, você é o meu lá. O meu lá é onde você está. E graças ao dia de hoje, eu não vou mais querer te cuidar, te fazer feliz. Eu vou cuidar de você e te fazer feliz todos os dias das nossas vidas. Obrigado. Epa! Olha! Olha lá! Segura! Poxa! Olha com isso! Deixa que eu só... Olha, Ingrid, se tem alguma coisa que você fizer para ele antes do decano. O meu gato, 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 você é o homem da minha vida, o homem que, exatamente, como eu pedi para Deus, com todos os detalhes, que um dia eu escrevi para Deus a pessoa que eu queria estar. e foi com você que eu aprendi a amar, foi com você que eu aprendi a cumplicidade, o amor, o carinho, o cuidado. Você é tudo isso, meu amor. Você é cumplicidade, é amor, é cumprir isso, é paciência, é cuidar, é atenção, é alegria, é vida, é luz, é energia, porque a gente, meus amigos me conhecem, eu não malho, mas uma pessoa que me bota para malhar. E você chegou para mudar tudo na minha vida, para mudar quem eu sou, para mudar quem eu quero ser. E nossa história é muito isso. A gente construiu tudo isso aqui, juntos, caminhando, trabalhando. Olha só o quanto a gente mudou juntos, olha só onde a gente chegou, o quanto que a gente caminhou, as pessoas, quando a gente sentou tantas conversas sobre quem a gente era, sobre o que a gente queria ser, e olha o que a gente fez para chegar até aqui. Olha o quanto que a gente já passou, a gente já enfrentou. Só Deus, nossa família, amigos mais próximos, sabe? Obrigada. Obrigada por ser um homem que eu pedi pra ter. Continua com o microfone, já que você está chorando, então vamos lá. Oi, Ingrid, deixa eu te fazer uma pergunta. Você aceita André? Olha que pergunta. Como seu legítimo esposo? Ora, segura seu microfone. Sim, eu aceito André. se promete honrá-lo, respeitá-lo, amá-lo na alegria e na tristeza? Sim. Na doença e na saúde? Sim. Promete ser fiel até que...